O acidente aconteceu na rua Guarani, na Zona 4. Bruno Marque Carvalho, de 20 anos, perdeu o controle desta Honda Titã e atingiu a traseira de um veículo estacionado. Foi pouco depois das 9 da noite desta quarta. O motociclista foi atendido no local e depois levado para o pronto-socorro do Hospital Santa Rita com graves ferimentos na cabeça. A vítima, o nome dele é Bruno, 20 anos, estava aparentemente alcoolizado, colidiu com um anteparo, um veículo estacionado, estava com um corte na cabeça, não estava muito confuso, desconexo, não conseguia aparentar dor em nada, apenas com a FCC na cabeça e com dor no joelho, no joelho direito. Aí ficou o cuidado do médico, ainda não acordou, não está falando nada com nada. Obrigado. Obrigado.